Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA que é o Sadako e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que na verdade eu já respondi no canal anteriormente, mas que ainda é muito recorrente tanto aqui quanto no meu Instagram que é a seguinte, se a Erika eu preciso saber tanto o inglês quanto o japonês pra conseguir estudar no Japão pela bolsa do Max Então é gente, como eu falei eu já respondi essa pergunta em outro vídeo só que esse vídeo já é velho, esse vídeo a qualidade tá ruim e muita gente provavelmente não assistiu então eu decidi gravar de novo, mas se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar eles aqui nos cards, né? Mas se não, fica aqui comigo, fica aqui comigo que a gente vai resolver essa questão Eu vou dar aqui a resposta simples e a resposta complicada pra essa pergunta, tá bom? A resposta simples é a seguinte, você não precisa saber os dois idiomas para conseguir vir estudar no Japão pela bolsa do Max Mas a resposta complicada é a seguinte, porque olha só, se a gente for pensar só no processo seletivo da bolsa do Max o que eles falam lá? Normalmente na parte que avalia a nossa habilidade de falar em idiomas estrangeiros eles avaliam os dois, no que você for melhor aquela tua nota vai contar, né? E é claro que acho que pra bolsa de graduação você não pode zerar no japonês, mas se você tiver 10 pontos você tá dentro Então, tecnicamente, se você for muito bom em um dos idiomas você consegue passar Mas aí quando a gente pensa no contexto que essa bolsa é uma competição que você provavelmente vai estar competindo com pessoas que potencialmente conseguem falar bem os dois idiomas aí a gente já começa a pensar, bom, talvez seja melhor eu saber falar os dois, né? Eu ter algum domínio dos dois porque isso vai aumentar as minhas chances de passar no processo seletivo Não vai garantir, mas aumenta as chances Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é o seguinte, gente Eu acho que muita gente pensa muito ali no processo seletivo do Max Porque se a gente passa no processo seletivo do Max de forma muito crua, como eu disse É possível você passar só sabendo um dos idiomas Obviamente não tem como você vir sem nenhum dos dois, tá? Aliás, eu vou até falar isso aqui porque eu acho que ainda tem gente que vem com essa ilusão Não tem como fazer um mestrado, um doutorado ou uma graduação aqui no Japão só falando português Gente, não tem como, não tem, não tem, não tem, não tem, tá? Você só vai conseguir fazer isso se for no Brasil, Portugal, Moçambique, não sei, Macau Lugares que falem português, né? E olha lá, e olha lá Porque dependendo da área que você estiver estudando Você vai precisar consumir conteúdos em inglês, por exemplo Então não tem como, não tem como Então não me venha mais perguntar esse tipo de coisa, tá bom? Porque eu vou falar só que não tem como Então a gente sabe que sem nenhum dos dois não tem como Pensando, eu preciso ter os dois ou posso ter só um ou outro, né? Vai depender muito da área, obviamente Por exemplo, na minha área Eu tecnicamente consigo me virar mais ou menos se eu tiver só o inglês Mas a minha vida melhorou tanto quando eu melhorei o meu nível de japonês Vocês não tem noção de como as coisas ficam mais fáceis Eu acho que daí a gente tem que pensar no big picture do negócio, né? Pensa aí você, hoje aí sentado na sua casa no Brasil Pensa como que vai ser tua vida quando você chegar aqui no Japão Assume que você conseguiu a bolsa, tá? Vamos assumir isso Pensa como vai ser tua vida no Japão se você não souber falar ou inglês ou japonês Como que vai ser, né? Porque assim, olha só Acho que muita gente acha que Ah, eu sou muito bom em inglês, então isso talvez seja o suficiente E talvez seja Pra estudo sim Só que a gente tem que lembrar que a gente vai estar no Japão O Japão usa o japonês como diz o homem oficial E se você não sabe nada de japonês Você vai chegar no supermercado e não vai entender nada Vai chegar numa farmácia e não vai entender nada Vai no médico e não vai entender nada Vai no banco e não vai entender nada Vai no correio e não vai entender nada E não vai entender nada Então, comparado com quando eu cheguei aqui no Japão Muitas coisas agora possuem uromadi Tipo a leitura do negócio com a nossa letrinha Na nossa letrinha do nosso opa aberto Na letra romana, né? Antes era tudo só japonês Não tinha uromadi Naquela época também não existia a função do Google Translator De você tirar a fotinho e conseguir traduzir pela foto Não existia isso Então era um inferno Era um inferno, inferno Ao mesmo tempo, tem lugares que ainda estão que nem era naquela época Entendeu? Então, dependendo de onde você vier aqui no Japão Então assim, gente Reiterando aqui, voltando pra pergunta Eu vou dizer que você não precisa saber falar os dois Se a gente falar de forma muito crua Mas se a gente for falar de melhorar a tua qualidade de vida aqui no Japão Facilitar a tua vida aqui no Japão Eu diria que sim, você precisa saber falar os dois E agora é o seguinte Quando eu falo saber falar os dois Eu não tô querendo dizer que você precisa conseguir tirar um N1 no JLPT Ou conseguir tirar tua nota máxima no TOEFL Não é isso Até porque pra mim, prova de proficiência Só prova a tua habilidade de responder uma prova Qualquer um que estudar que nem um condenado Focado naquela prova Eventualmente vai conseguir tirar uma nota boa Agora, por que a gente tem que conseguir falar o idioma? Conseguir se comunicar Conseguir se situar no seu ambiente E obviamente a prova de proficiência não consegue fazer isso Quando eu digo que você precisa falar os dois idiomas É justamente nesse sentido Por exemplo Digamos que suas aulas são todas em inglês Na faculdade Mesmo que você não tire seu TOEFL TOEFL IBT 120 Ou teu TOEFL 990 Sei lá Se você conseguir assistir uma aula em inglês Entender o que o professor tá falando Se você conseguir fazer uma pergunta Professor I couldn't understand this Could you please explain again? E conseguir entender a explicação de novo do professor Se você conseguir fazer discussões em relação a um tema Dentro de sala de aula E se eu saber falar inglês No contexto da sala de aula Entendeu? Vocês estão entendendo? Agora vamos colocar aqui pro japonês na vida Você precisa comprar um shampoo Eu preciso comprar um shampoo Então você vai lá no supermercado Você roda o supermercado Poxa, não achei Chega lá com uma atendente Conseguir chegar e perguntar Chegar e perguntar E conseguir É isso É conseguir falar japonês Dentro do contexto de fazer compras Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando pra vocês Então Se vocês conseguirem chegar nesse nível No nível do japonês Que é necessário No japonês ou no inglês Que é necessário pra sua vida Aqui no Japão Tá ótimo E por isso que eu acho Que no final A gente não pode achar Que já tá o suficiente Que fazer só isso é o suficiente Que isso é o suficiente Não Fica com a mente aberta É claro que você não tem É tipo assim Vamos lá Não, não, não Não me entendo errado O que eu tô falando Eu não quero dizer Que você tem que sair agora Estudando que nem um doido Dois idiomas Porque meu Deus Eu não sei Eu não sei se a gente chega no banco Eu não sei qual é o vocabulário Que eu utilizo no banco Lá em japonês E agora Calma, calma Calma O que eu quero dizer É que vocês precisam Estar com a mente aberta Então Se hoje Você só domina o inglês E você sabe só um pouquinho Do japonês E você conseguiu passar No processo seletivo Do maxi Beleza Mas a partir do momento Que você conseguir Você ver Que Poxa Eu acho Que eu tô precisando Melhorar Aqui nesse meu nível Do japonês Vai lá Estuda Não acha que Ah não Já tá tudo certo Eu não preciso fazer mais nada Essa acomodação Que é perigosa Essa acomodação Que pode te colocar Encrencas Tá E assim Como eu sei que todos Somos muito ansiosos Eu também sou ansiosa Para um cacete Faça o seu melhor agora Né Enquanto você tá no Brasil Pra conseguir aprender Um pouco mais Do idioma japonês Ou do idioma inglês Né Pra que você consiga Reduzir o esforço Que você vai ter que fazer Lá na frente Porque no final Esse esforço Você vai ter que fazer Eu espero Que a minha mensagem Tenha ficado clara Neste vídeo Se vocês tiverem mais perguntas Se quiserem conversar mais Os comentários Estão sempre abertos E é isso Se vocês gostaram Deste vídeo Deixem o seu joinha Se você não é inscrito Não se inscreva E eu não sei Se vocês perceberam Mas eu estou de pé Hoje Porque Tá um calor do cacete E a minha cadeira É de couro E aí eu sento nela E sua tudo E fica uma meleca Eu sei que vocês Não precisavam Dessa informação Mas tudo bem Eu espero que vocês Tenham uma ótima Manhã, tarde, noite Semana Final de semana Seja legal E se inscreve no vídeo Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Snarf Mentira A gente ainda não terminou o vídeo Porque a gente tem o nosso Snarf Time Ai, deixa eu só ver o nome da galera aqui Porque eu Eu nunca preparo essas coisas antes, né Ai, minha cabeça tá doendo Eu espero que a minha pressão não tenha aumentado Sabe que agora eu tô começando com esse negócio de pressão alta Passei a vida toda e tenho problema de pressão baixa Agora eu tô com pressão alta No último vídeo em japonês Eu perguntei o seguinte De onde eu tirei duas frases Que eu falei no vídeo A primeira é Nemurenakutemo yorugaakeru Significa basicamente Mesmo que você não durma o dia vai amanhecer E a segunda é Dekiru madeiarebadekiru Ou seja, se você fizer até conseguir Você vai conseguir São duas frases que pra mim assim Eu levo como meio que tipo Como eu posso dizer assim Que guiam muito o que eu faço E ai eu perguntei De onde foi que eu tirei essas frases E eu fiquei muito surpresa Porque eles são muito afiados Então vamos lá Bom Algumas pessoas não responderam os dois Mas tudo bem Se você respondeu só um dos animes Eu vou contar A primeira pessoa que respondeu Foi a Sakura Sincera Porque ela falou Given em Haikyuu E exatamente A primeira frase Nemurenakutemo yorugaakeru Muito bom Sakura Um snorke pra você E ela também respondeu Que a segunda é do Haikyuu Porque quem fala essa frase É o Tanaka E o Tanaka Ai eu tenho que me sentir E também um pra Daphne Collaris No pra você Tá bom mesmo Que você só tenha respondido A primeira Que ainda escreveu Indie em japonês Muito obrigada É Given Muito bom Aí o Vitor Rocha também Ele só sabia o segundo Bom tudo bem Você já assistiu Haikyuu? Tá ótimo Tá bom? Então um snorke pra você também E aí nós temos aqui Quem mais? O Gabriel Gomes Que falou que é segunda de Haikyuu Porque ele viu no Stories meu Muito bom Gabriel Muito bom Snorke pra você também Muito bom Muito bom Muito bom Me acompanha no Instagram Ótimo Ótimo E a Laura S Também respondeu E ela respondeu Que Given Given Ela escreveu assim Né? Snorke pra você também Muito bom Galerinha assistindo Given Mas teve gente Que pegou a referência Sem entender Sem nem saber Que eu tava perguntando Tipo a Mio Ou Mio Não sei se é Arroba Mio Falou né Moranaku Temou Yoroga Queru Não sei se foi referência Mas nossa Foi referência sim Muito bom Snorke pra você também O que mais? É que eu sei que teve mais gente Que respondeu fora do comentário E aí eu tento ficar caçando Então assim Vamos lá Ha Raissa Raissa respondeu aqui Yoroga Akeru de Given Não consigo fazer Se eu ouvir Mas simplesmente Não lembro Quem foi Foi Tanaka Do Haikyuu Então Snorke Pra você também Não tem problema Você assiste o Given Gente Assistam Assistam o Given E assistam o Haikyuu Porque são muito bons Esses animes Então gente É isso gente Muito obrigada Por participarem Dessa brincadeirinha Eu não sei se eu vou colocar Alguma coisa hoje Nesse vídeo Porque Snorke E é isso Acabou o vídeo agora Muito obrigada Muito obrigada Tchau Música 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 Música